5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 2, 1. Os adversários estão atacando. 6, 2, 1. Os adversários estão atacando. Se inscreva no canal. Vamos colachar!